Sr. Presidente, eu adifico aí as palavras de todos os deputados e deputadas no sentido de parabenizar os profissionais da saúde, parabenizar o secretário de saúde Carlos Lula do Estado, o secretário de saúde aqui no município de São Luís, Lula, aqui pelo enfrentamento a essas regiões e por serem exemplos nesse momento aí em combate ao Covid-19. Então, quero destacar o meu sentimento de alegria ao ver a união de todos os parlamentares, que me referisse com a fala do amigo deputado Adriano, no sentido de somar esforços a essa iniciativa do governo do Estado do Maranhão, porque, de fato, é isso que as pessoas querem, as pessoas querem, de fato, essa união verdadeira. Eu acho que um ponto positivo, isso é que a gente pode buscar destacar, um ponto positivo de toda essa situação, de fato, ver que as pessoas estão mais unidas e verdadeiramente se esforçando para colaborar em prol de um benefício comum, um benefício da sociedade. Eu voto com absoluta certeza, sim, pelo projeto de decreto de Estado de Calamidade, e também queria aqui destacar alguns pontos que nós já fizemos aí por meio de indicação parlamentar, no sentido de que o governo do Estado possa haver linha de financiamento especial para os milímetros, bem que os empregadores, bem como os trabalhadores informais, que desde o período de crise, desde o período de crise econômica, estão passando por uma situação bem com as suas famílias. Sabemos aí que isso não está sendo ação do governo do Estado, no sentido de fazer a noação das cestas básicas, mas eu penso também nessa possibilidade, bem como na possibilidade de nós adiarmos aí, e essa foi a indicação para o governo de São Luís, adiarmos a cobrança do IVTU, que a previsão é de que chegaria os colegas no dia 8 de maio, que possa adiar a cobrança do IVTU para o segundo semestre, e também com a possibilidade de parcelamento aí, sem juros, aos nossos cidadãos do do Vicenças, e que essa medida possa ser estendida para a diversidade do nosso Estado. Parabéns, governador Claudino, no sentido de ter isentado a cobrança dos serviços de água e esforço, fornecidos pela CAEM, e na mesma linha já registro aqui que nós ingressamos hoje uma ciência pública em face da empresa BRK ambiental, para que esse mesmo benefício, ele possa ser garantido aos consumidores de São José de Ibamá, e também de Paço do Meado. Por fim, sou presidente, faço esses registros, e agradeço a oportunidade de estar podendo fazer o meu trabalho aqui por meio desse sistema. Obrigado.